Colegas vereadores, vereadoras, senhoras, senhoras e senhores aqui, senhoras e senhores de sessão. Ocupou hoje a tribuna desta Casa Legislativa para explicar o que está ao meu alcance acerca dos fatos que ocorreram na semana que se passou, os quais envolveram a minha pessoa. Digo ao meu alcance porque, como todos vocês, o que eu sei é que foi exposto na entrevista coletiva reproduzida pelos órgãos de imprensa. Sempre que solicitado pelo Ministério Público, atendido o prazo concedido, remetendo os documentos e prestando os esclarecimentos, buscando sempre colaborar com a investigação. Confesso que não entendi e ainda não entendo por que o Ministério Público escolheu essa forma de me execrar publicamente, logo após a conclusão do seu inquérito, aliás, unilateral, baseada no que consta unicamente na delação premiada de uma pessoa presa. Vejo como uma forma apressada de me condenar publicamente, porque o que pode o Ministério Público é pedir minha condenação, mas jamais me condenar antes do direito ou processo legal. Sem me ouvir e sem permitir que eu exerça a minha ampla defesa. Pelo que consta hoje, a conclusão de um inquérito apenas, tendo ainda de ser recebida e processada pelo Poder Judiciário. A denúncia. Resolvi me afastar da Presidência, para que esta Casa Legislativa, vocês, meus colegas vereadores, o quadro funcional não sofrer com qualquer outra forma de injusta exposição como eu estou sofrendo agora.